Música Começando a descer a Serra, rapaziada Serra, que é como eu tinha dito, é bem de boa Solzinho querendo sair, mas a nuvem está tampando Mas tomara que deu um sol Não, não, não Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pô, é só sandar um carro, reparar com tudo. Outro aqui colado também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Descer todo mundo quer, não adianta que eu reporcionar não. Nossa, tem que esperar mesmo. Tchau, tchau. Tá doido? Tá doido? Manchou o poço, filha da puta. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu sou seu babaca Babacão Olha só seu velho, filha da puta Desbombado Desbombado Não vai ficar Desbombado Obrigado.